A insurreição, eu ouvi todo canto cantar Por ar e mares, ouvindo em todo lugar O filho é anamundo, bora simbora lutar Simbora que dá, simbora que transformar O sangue que é rejeitado, chama e renova a chama Hora simbora lutar, hora simbora lutar Pra pernambucar, temos que ter Anderson Ferreira e Gilson Machado juntos Trabalhando juntos Eu sou eu, eu sou, eu sou Mariluco Sacode a bandeira, a minha perna Seu ar e mares, eu sou eu, eu sou Mariluco Agora uma foto, uma foto aí Eu tirei bastante, Guto Canal Solar no YouTube, vai pra lá Nossa inspiração é a história do nosso mundo Beleza A mata do mar, da serra e do sertão Heróis e normais da insurreição Eu vou ouvir em todo canto cantar Murales e vales, ouvi por todo lugar Tô ouvindo meu Pernambuco, bora sim, bora lutar